Filha de um belino Marques Gomes e de Maria Aparecida da Silva Gomes, Márcia da Silva Gomes Franzo nasceu dia 27 de junho de 1970 em Limeira. Possui uma irmã, Maísa e o irmão caçula Fabiano. Na sua infância, entre as atividades preferidas, a brincadeira de escolinha. Eu desde criança, eu me lembro quando eu era criança, eu brincava muito com a minha irmã, eu era mais velha já, então nós brincavamos muito de boneca, de casinha, de escolinha. Naquela época a gente não tinha tantos brinquedos, não era como hoje, que tinha brinquedos, que tinha esses recursos como hoje, então a gente brincava, inventava as brincadeiras. E uma das brincadeiras que a gente gostava muito já era de escolinha. Então eu me lembro eu dando aulas para minha irmã, recortando papel, brincando, desenhando no chão, as escolinhas, né, escolinha. Então eu já tinha essa vontade, eu fiz a pré-escola também, lá em Havaian Dava, que eu morava lá, então eu desde a minha infância eu me lembro dessa fase, né, já gostar, de querer ensinar. Ao cursar a primeira série na escola Casa da Amizade, Márcia passa a ter grande admiração para o trabalho de professor, influenciada pela sua professora Sheila Rosa. Quando eu estudei na primeira série aqui em Penápolis, quando eu vim para cá, a professora do primeiro ano foi a dona Sheila, aqui na Casa da Amizade mesmo. E ela era uma professora muito carinhosa, muito afetiva e me marcou muito. Eu me lembro uma vez até na brincadeira de queima, que eu levei uma bolada e ela me abraçou, eu chorava e ela me abraçou e aquela afetividade toda me marcou muito, porque me mostrava uma profissão que não era só ensinar, mas também passava todo aquele afeto para a pessoa. Então me marcou muito, eu já comecei a me encantar com a profissão de professora. Em seu primeiro emprego, Márcia trabalha na Secretaria da Escola Alceu, onde também encurso ao magistério. Já depois da minha primeira profissão, meu primeiro trabalho mesmo, mais fixo, foi numa escola, que foi na OCEU, foi na Secretaria da OCEU. E lá eu mexia com papéis, não com crianças mesmo, mas eu já via, gostava. Na Secretaria eu preenchia documentos, auxiliava lá. Inclusive o meu primeiro histórico que eu fiz lá, inclusive foi do magistério, foi eu mesma que preenchi. Então isso me chamou bastante atenção, porque o meu e das minhas amigas que estudaram comigo lá no magistério. Eu que preenchi. Buscando especializações na educação, Márcia forma-se também em pedagogia pela FUNEP. Terminado o magistério, eu já dei sequência em pedagogia. Licenciatura plena em pedagogia, fiz na FUNEP durante três anos e meio. Já também algumas amigas deram continuidade comigo, então foi uma época muito boa, de muitas aprendizagens. Com aprovação em concurso público, Márcia inicia carreira como professora da educação infantil em 1994, tendo como primeira unidade a EMEI Alphaville. A primeira escola foi na EMEI Alphaville. Foi, me marcou muito e eu fiquei lá por sete anos seguidos naquela escola. E eu gostava muito de lá, foram experiências assim, muito marcantes mesmo, muito ricas. Aprovada em 1999 em outro concurso público da Prefeitura de Penápolis, assume no ano 2000 o cargo de professora do ensino fundamental na Casa da Amizade. Foi uma segunda série, que hoje é o terceiro ano, mas na época foi uma segunda série, que é esse ano que eu estou até hoje, que eu gosto muito. Márcia foi coordenadora pedagógica e diretora da escola Darcia Aparecida Buranello Marim, diretora da escola Harumi Kubota da Silva e coordenadora geral do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente, Márcia dedica-se à etapa 2 da EMEI Silvia Covas e ao terceiro ano B da escola Casa da Amizade. Hoje eu estou muito realizada como professora, porque após ter passado por várias experiências profissionais, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, também em gestão, eu fiquei alguns anos na gestão, na coordenação de escola e também em uma certa época na Secretaria de Educação, então foram experiências muito amplas que me deram suportes para cada vez mais aperfeiçoar minha prática pedagógica, que hoje eu vejo que tenho muitos subsídios para trabalhar com as crianças, com meus alunos, e hoje eu me sinto muito realizada, porque mesmo tendo vivenciado outras práticas, a que me realiza mesmo é estar aqui na sala de aula, que é o que realmente eu gosto de fazer. O que eu gostaria de destacar no trabalho da Márcia é a capacidade que ela tem de trazer a ludicidade para dentro da sala de aula, sempre buscando experiências, sempre trazendo novidades, para que as crianças realmente se sintam motivadas, se sintam acolhidas, e é isso que ela faz no dia a dia, ela acolhe, ela motiva, ela olha para cada um individualmente e com certeza faz a vida de cada um dos alunos dela ser melhor e ser diferente a partir daquilo que ela proporciona em sala de aula. A professora Márcia é uma professora muito engajada com o trabalho que ela realiza em sala de aula. Ela realiza um trabalho de excelência, tanto no ensino infantil quanto no fundamental, compromissada, engajada, comprometida com tudo que ela faz e ela consegue elevar a nossa categoria de professores ao mais alto degrau da escala educacional. Ela é uma professora, assim, de exemplos em sala de aula e fora de sala de aula também. A professora Márcia é uma pessoa dedicada, carinhosa com os alunos, uma companheira de trabalho, uma boa companheira de trabalho, é uma pessoa excelente e sempre está à disposição para ajudar a gente aqui no que a gente precisa. Algumas situações de sala de aula caracterizam ainda mais o trabalho dela. Ela consegue levar todo o nosso trabalho, que a gente sabe que não é tão fácil assim, ela consegue levar com muita leveza. E é isso que faz com que os alunos aprendam e consigam estabelecer uma empatia muito grande com ela. A professora Márcia é uma professora muito simpática e a aula dela é bem dinâmica. Ela tem bastante afeto com os alunos também e eles gostam bastante dela. Eu vejo, assim, que ela gosta muito do que ela faz. porque ela deixa de fora os problemas pessoais dela quando ela está aqui na escola. Ela deixa as crianças felizes, as crianças amam ela, assim, na sala, você não tem noção. Eles são muito amorosos, assim, a turma dela com ela. A principal virtude da Márcia é um coração maravilhoso, né? O que ela pode fazer pelas pessoas, ela faz para ajudar, né? Jamais para atrapalhar, né? O que ela veio é para contribuir com a gente, né? Não para prejudicar ninguém. A professora Márcia é uma pessoa super carinhosa com todos, não somente com os alunos, mas demonstra muita atenção com todos, sempre prestativa, querendo ajudar. E isso é dela. Antes de ser professora, eu já trabalhei com ela em outros locais, como até minha chefe geral, e sempre demonstro uma atenção especial com todos. E além de ser uma grande profissional, o conhecimento dela vai além de qualquer coisa que a gente possa informar aqui. Hoje, no meu trabalho, na minha prática docente, o que eu me preocupo muito, me preocupo muito no dia a dia, é com a diversificação do meu trabalho, de acordo com o que ele exige em cada sala, as especificações de cada trabalho. Porque aqui na Casa da Amizade, eu tenho um terceiro ano, e dentro desse terceiro ano, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem suas necessidades, ninguém aprende igual a ninguém, cada um tem seu próprio ritmo. Então, eu me preocupo muito no dia a dia, para atender da melhor forma possível a todos os alunos, dentro daquilo que eles precisam. Então, eu, na preparação das minhas aulas, eu penso em cada um, como ser único, dentro daquilo que eles precisam, mesmo tendo um livro, livros didáticos a seguir, um planejamento, mas eu me atento para que todos eles tenham um atendimento, de acordo com as suas necessidades. E na minha outra sala, que é a etapa 2, da Emícia Uriacovas, também ali eu tenho uma outra faixa etária, então o planejamento de lá é outro planejamento, lá também eu tenho crianças de uma outra idade, também demanda todo um cuidado, toda uma preparação de aula totalmente diferente, que também tem uma outra forma de aprender, de ver as coisas, de ver o mundo, e cada um também aprende de um jeito. Na minha sala do terceiro ano, eu tenho crianças que têm as suas habilidades, têm as suas necessidades, e eu queria destacar que eu tenho uma criança aqui muito especial, que eu tenho um aluno muito especial, que eu aprendo com ele a cada dia, que é o meu aluno que é autista, e que esse ano foi um ano de muito aprendizado, de muito carinho recebido, e eu vejo como um presente, que eu tive a oportunidade de vivenciar, porque tanto dele, da criança, como de sua mãe, da sua família, eu recebi um carinho muito grande durante todo esse ano, e eu acho que isso foi com o que fez, com que eu me tornasse uma pessoa melhor como professora, tendo a oportunidade de aprender, de vivenciar a prática docente com a criança, que tem essa necessidade especial, para eu poder aprimorar a minha prática, porque acho que mais do que fazer por ele, eu aprendo com ele. Meu nome é Elaine, sou mãe do Cainan, o Cainan está no terceiro ano na Casa da Amizade, é autista, aluno da professora Marcia. Bom, para a professora Marcia, eu só tenho que agradecer, por ela estar na vida do Cainan. O Cainan, por conta do autismo, não falava, não se comunicava com outras pessoas estranhas, e esse ano, foi o ano que ele começou a falar, graças à professora. Todo um trabalho, o carinho, a aproximação, ele se sentindo seguro com a professora, foi o que fez com que ele falasse, com a professora, com os amigos, e está melhorando essa interação social na escola. Então, eu acho mais do que justo essa homenagem a você, Marcia, porque você é uma pessoa iluminada, de um coração enorme que não cabe nesse peito. Marcia, eu te desejo de coração, desde quando eu estou aqui, aqui na escola, porque eu trabalho aqui, desde quando eu entrei, eu sinto você uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa que anima cada dia mais, e cada dia com você, a gente aprende uma nova experiência, uma nova fase aqui, e motivando cada vez mais. E eu sei que cada aluno que sai da sua sala, cada aluno que, que ano que vai passando, vai tendo mais experiência no ano seguinte, nas outras séries que vão continuando. e eu desejo parabéns para você por esse título conquistado com muito esforço, muito trabalho, que eu sei que você é uma professora exemplar aqui. E parabéns. Parabéns, Marcia. É um prazer dobrado estar aqui. Você, além de ser uma colega de trabalho, você também é professora da minha filha. Então, é uma satisfação enorme estar homenageando você, e você é merecedora desse título, com certeza. Todos nós estamos muito felizes com isso, porque você é uma pessoa muito, muito alegre, muito que compartilhe isso com todos. Bom, Marcia, para mim, você é mais que uma amiga, você é uma irmã. A gente tem essa grande amizade há mais de 30 anos, e você sempre me apoiou muito. Quando eu entrei, fui dar aula na pré-escola, você me ensinou a contar histórias, você me ensinou a fazer dobradura. Quando eu passei por um problema muito grande na minha vida, você trabalhava o dia todo, ia me pegar em casa para a gente caminhar, sempre tentando me animar, me levar para cima. E assim, acho a companhia muito alegre, muito... faz bem para a gente. Eu gosto, eu amo você demais. Marcia, você é uma pessoa dedicada, exemplo de professora, muito comprometida, muito amorosa com os seus alunos, e nós estamos nesta trajetória há 26 anos, compartilhando muitas experiências, e esse título de professora do ano, representando toda a classe docente, só veio coroar o seu belo trabalho. Dizer que eu tenho muito orgulho de você, você é uma pessoa maravilhosa, você é a irmã que todo mundo gostaria de ter. A gente sempre foi muito unida, desde crianças, e sempre estudamos juntas, sempre companheiras, e eu posso dizer assim, que é um privilégio para poucos, ter na mesma pessoa, a melhor amiga e a irmã. É um privilégio muito grande para mim, eu amo você muito, a gente se dá muito bem, a gente se entende, a gente se complementa. Eu posso dizer assim, que nós somos o oposto, uma da outra, em tudo, tanto fisicamente, quanto de sentimento, de personalidade. A sua tranquilidade, complementa a minha ansiedade, a sua fragilidade, complementa a minha força, e o seu bom senso, complementa a minha impulsividade, e assim vai. Então nós somos uma parceria, uma dupla, e eu te admiro demais, tenho muito orgulho de ser sua irmã. Oi, dona Márcia, você falou, que é uma boa professora para mim, eu gosto muito de você, parabéns. Obrigada, dona Márcia, por ter nos ensinado tudo, a gente agradece, e todo mundo, um beijo para você. Parabéns, professora Márcia, de ser uma professora tão boa, parabéns. Parabéns, dona Márcia, obrigado que você fez, por ter nos ensinado, um beijo. Parabéns, professora Márcia, você me agradece. Oi, Márcia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assistir essa homenagem para você, que é uma coisa que deixa a gente muito feliz, sabendo que todo mundo está aí com você, seus amigos, seus amigos, né? E eu fiquei muito contente, viu? Estou aqui para te dar um abraço, eu te amo muito, tudo de bom de ser. Márcia, Márcia, parabéns, por essa homenagem, que você está recebendo aqui hoje, que é fruto da sua dedicação, do seu empenho, de seu amor, por esta profissão tão, tão linda, que você abraçou, e exerce, de maneira tão competente. Seus alunos, se tornam, com certeza, pessoas melhores, com a sua dedicação, com o seu esforço, e nós estamos muito orgulhosos de você estar sendo homenageada hoje. Parabéns, que você continue sendo essa professora maravilhosa, essa mãe, essa esposa exemplar, que você sempre foi. Muito sucesso a você. A gente está aqui para te parabenizar, porque, assim como você, a gente também fica muito feliz por ter recebido esse título, que a gente vê todos os dias que é muito digno do seu esforço, que se dedica muito a isso, e que é muito merecido isso tudo que você está recebendo e que continue vindo o seu pedaço do curso. Ser professora é aprender a cada dia é se tornar um ser humano melhor a cada dia, é evoluir a cada dia. Acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar. Algo em você vai despertar, não duvide nunca, você vai chegar, nunca deixe de sonhar. nunca deixe de sonhar. há uma luz que não se vê brilha o tempo todo dentro de você que vai fazer seu sonho se realizar.